Olá, pessoalinhas lindas do YouTube, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou aqui, mais uma vez, mais um vídeo com ele, que vocês já conhecem, né? Que é o meu noivo. E pelo título do vídeo, vocês já sabem o que a gente vai falar hoje aqui, né? Vai ser mais um vídeo, mais uma parte do nosso diário, do diário dos noivos, sobre o casamento. O diário dos noivos, enfim, e primeiramente eu queria falar que o ventilador está ligado, então espero que esteja dado para escutar. E agora nós vamos começar, né? No vídeo a gente vai falar de algumas coisinhas que a gente comprou, né? Falar onde a gente comprou, quanto a gente pagou. Eu filmei também para mostrar para vocês, né? Mais de pertinho o produto. Mas primeiro a gente vai começar falando, né? Dando a notícia que nós tivemos que... Infelizmente... Que... Tivemos que adiar o casamento, a festa. É, e a cerimônia. A cerimônia, né? Porque a gente vai fazer isso. É, a gente teve que adiar a cerimônia barra festa, né? Por conta da pandemia. Então a gente adiou para o ano que vem, no caso, né? Para abril. Mas é mais por conta disso mesmo, gente. Que não teria possibilidade, não teria como a gente fazer, né? Esse ano. E agora já muito em cima já tem. É, em setembro. Então a gente optou por adiar. Porém, falei porém de novo? Então porém de novo. Nós vamos nos casar esse ano. Mas vai ser somente no cartório com os nossos pais e os nossos irmãos. Então vai ser só assim, sem aglomeração mesmo, só a família que a gente já convive. É, por conta de ser, né? Um mês especial para a gente, uma data especial. Então a gente resolveu manter, né amor? O casamento esse ano mesmo. E a cerimônia, enfim, a festa para o ano que vem. Então, primeiramente, é essa notícia. E agora, gente, o que eu queria também falar no vídeo é contar para vocês um pouquinho, né? De algumas coisas que a gente comprou, né? Como eu falei para vocês, quando a gente pagou e tudo mais. E eu vou começar falando do convite que a gente fez, né? Da lembrancinha que a gente fez para os padrinhos, né amor? A gente montou, no caso, eu montei no computador o manual, né? Dos padrinhos, dos pagens e da dama de honra. Eu mesma montei o... Como que fala, amor? O... Enfim, eu mesma fiz o computador, né? O manualzinho, com tudo que tem que ter no manual, né? A cor do vestido, a cor do terno, enfim, tudo isso, né? Se vocês quiserem qualquer coisa, eu não sei se eu ainda tenho, mas se eu tiver eu posso deixar, talvez, o link aqui. Mas, de qualquer forma, eu filmei para mostrar para vocês. Então, vou mostrar agora. Bom, gente, eu vou mostrar para vocês mais detalhes dos manuais. Bom, como que eu fiz? Eu fiz uma arte para os padrinhos que são casais, noivo, namorado, enfim, gente. Que são marido e mulher, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Aí, eu fiz uma arte para esses que são casais. Fiz duas artes separadas para a madrinha e para o padrinho. Aí, eu fiz, como eu falei, né? Para a mulher e para o homem. E fiz também a arte para a dama de honra, né? Para a daminha e para os dois pagém. Então, eu vou mostrar para vocês mais detalhes. Vou começar pelos padrinhos que são casais. Aí, o que eu escrevi? Queridos amigos, o carinho que temos por vocês sempre foi uma das maiores coisas presentes em nossos corações. Pelas pessoas que vocês são e por essa nossa linda amizade que sabemos que é eterna. Por isso, aí vem a pergunta. Aceitam ser nossos padrinhos? Aí, aqui começa o manual mesmo, gente. Aí, tem. Para a madrinha, parte da madrinha. Incrível, madrinha. Nós queremos que você se sinta ainda mais linda e confortável. Para o grande dia, você escolherá um vestido longo no tom da paleta de cor. Aí, aqui tem a paleta de cor que eu escolhi. Esse tonzinho de rosa, né? Esses dois tons. Parece igual, mas não é? Tem um pouquinho de diferença. Aí, logo em seguida, tem uma foto inspiração. Aí, aqui começa a parte do padrinho. Incrível padrinho. Para o grande dia, use terno cinza, médio e escuro. Para compor o look, use camisa branca e gravata na cor do vestido da madrinha. Aí, tem a paleta de cor. Aqui não dá para ver, gente, mas é um coração branco, tá? Aí, aqui tem a inspiração dos padrinhos. E na última folha, gente, eu não vou mostrar porque tem o endereço. Eu coloquei o endereço na última folhinha e o horário que é para chegar, né? Enfim. O outro, gente, que é da madrinha, ele é a mesma coisa, ó. Querida amiga, aceita ser nossa madrinha? Esse eu não escrevi um textinho no começo. Aí, o manual da madrinha. Aí, eu coloquei incrível, madrinha, a mesma coisa, gente. Nós queremos que você se sinta ainda mais linda e confortável. Parando para pensar agora, eu deveria ter colocado um textinho, né? Ai, mas já foi, gente. Já fiz, já tá feito. Aí, a mesma coisa, gente. A paleta de cor. A inspiração. E a última folha é o endereço. E do padrinho, a mesma coisa, gente. Querido amigo, acertou esse nosso padrinho. Aí, tem a mesma coisa escrita. A paleta de cor, né? A inspiração. Mesma coisinha, gente. Só muda que esse aqui só tem do padrinho e esse só tem da madrinha. Aqui são o da dama de honra, né? E do pajém. Aí, tá escrito assim, gente. Vivemos juntos momentos únicos, especiais e inesquecíveis. Por isso, gostaríamos que você nos acompanhasse em um dos momentos mais importantes de nossas vidas, que está por vir. Nosso casamento. Aí, eu coloquei. É com muito carinho que te escolhemos para ser nossa dama de honra. Você aceita? Aí, tem a mesma coisinha, né? O designer. Aí, eu coloquei. Querida dama de honra. Nós queremos que você se sinta ainda mais linda e confortável. Para o grande dia, você escolherá um vestido longo ou curto. Algo simples e que deixe em destaque a sua beleza. No tom da paleta de cor. Aí, é a mesma coisa, gente. Só muda que é um pouquinho mais escuro, ó. Tá vendo? A inspiração que eu peguei na internet. E aqui é... Opa! É o endereço, gente. Aí, do pajém, tá escrito a mesma coisa, ó. Gente, a gente escreveu. Mesma coisa que eu coloquei no dedo de honra. Aí, tá separado. Esse daqui é para o pajém e para a entrega das alianças. E esse é para a homenagem. Aí, tá escrito, né? Só muda essa diferença que eu falei para vocês. O que tá escrito aqui. Aí, aqui na entrega das alianças, a gente colocou assim. Nós queremos algo bem diferente e especial. Por isso, escolhemos fazer a entrega, a entrada. Estilo 007. Onde os acessórios serão por nossa conta e você precisará compor o look. Simples ou mais elaborado. Ficará a sua escolha. A seguir, algumas inspirações. Aí, eu coloquei a paleta de cor, gente. Que é preto, né? Que é segurança. E alguma inspiração. Tá vendo? E a última folha também é o endereço. E esse aqui, gente. Como eu falei para vocês, é para a entrega das homenagens. É a mesma coisa no começo, né? Da folha. Muda aqui o nome. Aí, aqui, gente. Muda também. A gente colocou assim. Nós preparamos uma homenagem surpresa. Escolhemos você para essa missão tão especial para nós. Para o look, pensamos em duas opções. Uma mais simples ou mais elaborada. Onde ficará a sua escolha. A seguir, algumas inspirações e a paleta de cor. Aí, aqui tá a paleta de cor. Que é cinza com branco. Aqui no vídeo não dá para ver, gente. Mas aqui tem um coração desenhado, ó. Aqui tá a inspiração. Que a gente separou. E na última foto tá o endereço também, gente. E aí, assim ficou os nossos manuais. Então, gente. Esse daí são os manuais. No caso, eu fiz a... A parte gráfica? Designer. Isso, André. Muito obrigada. Eu fiz o designer. E aí, a gente mandou numa gráfica para estar imprimindo, né? Para estar fazendo o furo. Para colocar a fitinha. E estar imprimindo. A gráfica que a gente mandou fazer chama Pocriar. É aqui em Araraquara mesmo. E aí foram... Eu tenho anotado aqui. Foram 12 manuais de padrinhos. Padrinhos, no caso, os casais, né? Um de madrinha. Que a gente pegou pessoas que eram solteiras, né? E juntou, né? Então, a gente fez separado o manual. Dois de padrinhos. Um de padrinho, no caso, né? Não padrinhos, casal. Não sei se está dando para entender. Espero que sim. Um de dama de honra. E dois de pagentes. E aí, deu o total de 18 unidades, né? E ficou R$54,00 a impressão colorida. No papel craft. Acho que é o nome, né amor? No papel craft. Que é o papel mais durinho, né? E aí, isso. Colorido. E aí, ele mandava com furinho para colocar a fitinha. Que, como vocês viram no vídeo, a gente fez nozinho. Para ficar mais fofinho, né gente? Então, essa foi a primeira parte da lembrancinha. A gente fez o manual, né? Dos padrinhos. Não, agora é a segunda parte. E a segunda parte, como ele estava falando, que a gente fez, é a almofada que a gente entregou junto com o manual. Aí, a almofada, a gente comprou no Mercado Livre. Né amor? Muita coisa lá. É, na verdade, a gente comprou muita coisa no Mercado Livre. Ó, aí a almofada, a gente escolheu o modelo que a gente queria, né? A frase que a gente queria, com a data que a gente queria, né? Tudo certinho. O desenho, né? A almofada, ela é pequenininha, né? Como você sabe? Mais ou menos. Ela é 10 por 15, acho que é. É, ela era pequenininha. Mais ou menos assim, ó. Né? O tamanho. Bom, gente, nós resolvemos, então, como eu falei pra vocês, né? Fazer essa almofadinha aqui de lembrancinha pros padrinhos. Aí, gente, na almofadinha, a gente pediu pra colocar esse desenho aqui, né? Ó, a gente, ela é muito fofinha. E pediu pra escrever assim. Obrigada por fazer parte desse momento tão especial em nossas vidas. Gabriela e Felipe e a data, gente. Aí, por que a gente não escreveu nada de padrinhos? Porque, como eu falei pra vocês no vídeo, a gente não... Todos os padrinhos não são casais. Tem muitos que a gente juntou, mas não são casais. Então, a gente vai entregar a almofada pra... Pra ser separado, né? Pro casal, a gente vai entregar também. Vai ser uma só, gente. E aí, pra quem é separado, a gente vai entregar separado. Então, por isso que a gente escreveu essa frase e não colocou nada escrito padrinhos. Mas, gente, olha que fofinha. Ela é muito fofinha. Muito, muito mesmo. Nós amamos. E aí, gente? A gente pediu 15 unidades das almofadas. Ah, tem de tamanho, gente, ó. Eu anotei aqui, ó. O tamanho que a gente pediu é 15 por 20, tá? Sim, mesmo, gente. E aí, gente, o total das 15 almofadas deu 64 reais e 50 centavos. Ou seja, juntando junto com o... Juntando junto com o preço lá do manual. Não saiu, assim, tão caro, mas também não saiu tão barato. Mas ficou do jeito que a gente tinha, né? Sobre a lembrancinha do Pajém e da Dama de Honra, nós também compramos no Mercado Livre. Estou procurando aqui, que eu tenho anotado, está aqui. E aí, nós fizemos o quê? Vamos ver se você lembra. Dos Pagins? É, Pagins ou Pagês? Pagês. Gente, uma dúvida. Deixa aqui nos comentários se vocês sabem se fala Pagens ou Pagês. Mas escrita é a mesma coisa. É, então. Enfim. Aí a gente fez um copo. A gente personalizou um copo para os Pagens. Pagens. E para a Dama de Honra, no caso, foram três copos personalizados. A gente também fez no Mercado Livre. Eu não lembro a frase que a gente escreveu, mas eu filmei também um pouquinho para vocês antes da gente entregar, né, para mostrar. Vou soltar agora. Bom, gente, eu coloquei os copos aqui para mostrar para vocês melhor. Então, vamos lá. Vou começar por esse daqui. Então, como eu falei para vocês, eu pedi três copos, né? Vão ser dois Pagens e uma Dama de Honra. Aí, num copo do Pagém que vai fazer a entrada da homenagem, está escrito assim. Doce mesmo será ter você como nosso Pagém. Você aceita? Aí está escrito Gabriela Felipe, a data, né? E aí, ele vem com esse lacinho, gente, os três, ó. Dois, né, com o lacinho azul e um com o lacinho rosa, que vão ser dois homens e uma menina. Dois meninos, na verdade, uma menina. E aí, esse daqui é para a entrada da homenagem. Esse daqui é para a entrada das alianças. Aí está escrito o hashtag, eu fui segurança das alianças. A mesma coisa, ó, Gabriela Felipe, a data. E esse daqui é para a Dama de Honra, que vai fazer a entrada da plaquinha. Aí está escrito a mesma coisa, doce mesmo será ter você como nossa daminha. Você aceita? Aí está escrito isso, depois a gente vai colocar doce aqui dentro dos copos, na hora de fazer a entrega. Então, como vocês puderam perceber, esses daí foram os copos que a gente mandou fazer, né? Que a gente vai fazer no Mercado Livre. Aí a gente colocou doce dentro, né? A gente colocou chocolate. Colocou uma caixa de bombom. Colocou alguns chocolates dentro e entregamos juntos com o manual que a gente já mostrou anteriormente. Os copos, gente, a gente comprou no Mercado Livre, como eu falei, aí ficou R$38, os três copos. Eu não achei caro, R$38, inclusive com frete e tudo mais. É, veio a arte, o saquinho. É, veio tudo corretinho, gente, com lacinho, veio o copo completinho, a arte, a gente escolheu dentro do que a gente queria. Então, assim, eu não achei que ficou caro. E ficou também uma coisa diferente, né? Que é o que a gente queria. Enfim, gente, agora terminamos a parte de lembrancinha dos padrinhos, páginas e dama de honra. Agora a gente entra na lembrança que a gente comprou, né? Pediu pra fazer dos pais, dos pais dos negros. A gente também comprou no Mercado Livre, pesquisamos pra ver alguma coisa diferente, uma coisa que... Que a gente gosta. É, que daria pros pais mesmo, não só pro pai, mas só pra mãe, enfim. E que ficaria como lembrança mesmo. E aí a gente encontrou um quadro, né, amor? Um quadro muito bonito, onde também a gente... Um porta-retrato. É, um porta-retrato, isso que eu falei, claro. Mas é um porta-retrato, onde a gente pensou, né, futuramente, depois do casamento, colocar uma foto do dia nesse porta-retrato. E no porta-retrato ele vem escrito uma frase, a data, tudo bonitinho. É o nome também dos meus, eu acho. É, vem uma frase, aí tem a data do casamento. É, eu não lembro ao certo. E os nossos nomes. É, eu não lembro ao certo. Mas eu filmei também um pouquinho pra mostrar pra vocês. Vamos soltar agora. Ó, gente, esse daqui é o porta-retrato que a gente comprou, de lembrancinha pros pais. Aí ele tem um encaixe aqui, porque é pra ele ficar de pé, né? E aí, aqui, né, você coloca fotinho. Que aí a gente vai, depois do casamento, né, revelar uma foto pra colocar aqui. E aí, a gente escolheu essa frase aqui, ó. Mãe e pai, vocês viram nossas lutas, nossos choros, nossas conquistas, nossas derrotas, e sempre permaneceram do nosso lado. Aí, no meu caso, eu coloquei assim, hoje sou noiva. Aí, o do noivo, ele colocou noivo, né? Aí assim tá escrito, hoje sou noiva, amanhã esposa, mas para sempre vossa filha. Então, agradecemos por tudo, amamos vocês, Gabriela e Felipe. E a data. E aí, esse é o porta-retrato, gente. Muito fofinho, né? E a gente achou ele um modelinho bem rústico. E esse foi o porta-retrato que a gente comprou no Mercado Livre também, como a gente falou pra vocês. E nós pagamos, gente, com um pouquinho mais salgadinho esse. Nos dois porta-retratos, né, é 60 reais. Mas, várias coisas... É, é que também é o frete. É mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. Tamanho não é pequeno, ele é grande, né? Acho que ele é mais ou menos assim mesmo. Ele é bem bonito, ele é, assim, a frase... Mais rústico, né? A gente também pensou por conta do tema, né? Do nosso casamento, que ele é uma proposta mais rústica. Então, a lembrança também ficou nessa... Ele é bem na madeira. É, nessa pegada, né? De coisa mais rústica, assim. E aí, como vocês viram, tem a frase que a gente também escolheu, tudo bonitinho. A gente escolheu o modelo e pediu pra trazer. Foi combinante, combinou, né? Comprou. É, tudo a gente foi precisando no Mercado Livre, né? É. Aí tinha alguns modelos, algumas ideias. Ah, sim. Mas aí a gente foi do nosso jeito. É, uma coisa que ele me ensinou, gente, quando você vai comprar no Mercado Livre, é sempre... Mercado Livre é sempre bom, né? Em sites, enfim. Vocês olharem a... Como chama, né? O status do vendedor. Isso. Pra sim, gente. Pra... É bom olhar pra evitar dor de cabeça, eu diria. Não que, às vezes, não tenha, né? É ver a classificação, assim. É, os comentários. Geralmente, todo mundo deixa lá. Entregou no tempo certo. Ou demora pra entregar. Ou, às vezes, o produto não é como você acha que é. Então, às vezes, tem algum comentário. Então, sempre olha a descrição, olha o comentário, olha o status do vendedor. Olha tudo certinho. Sempre tem vendedor novo. Então, é difícil ter uma noção. Mas, dos mais antigos, sempre vai ter os status deles, tudo. Então, é mais fácil pra garantir também, né? Pra não ter dor de cabeça, né? Evitar, no caso. Enfim, gente. Então, o vídeo, a outra parte desse diário, né? Mais um vídeo desse diário. Foi pra falar pra vocês, né? Comentar com vocês sobre as lembrancinhas, né? Que a gente comprou, que a gente vamo fazer. A ideia que a gente teve. É... A gente tentou, assim, buscar coisas diferentes, né? Pra tá fazendo. Quem estiver, assim, correndo atrás do momento, sabe? Dá pra pesquisar bastante na internet, né? Sim. Ter bastante ideia, mercado livre. Tem tudo que você imaginar. Se tiver alguma palavra-chave lá, ele vai te dar, né? Várias opções. Várias opções. Várias opções. Várias opções. A gente foi procurando imagem também. Aí foi meio que juntando uma coisa com a outra. Pra ver o que a gente gostava. Sim. Que nem, por exemplo, o manual. Óbvio que vocês podem estar mandando a gráfica fazer. Mas, assim, você economiza uma parte da mão de obra. Você mesmo fazendo, né? Aí você só manda imprimir. No caso, saiu, acho que foi R$3,00 cada caderninho. Você só gasta a impressão e o papel. É. Cada caderninho. No caso, vem várias folhinhas. Dei folhinhas, né? Não sei se eu posso falar assim. Dentro, mas, assim, cada caderninho ficou R$3,00. E a fitinha mesmo que a gente deu o nozinho, eu já tinha aqui. Então, eu não precisei comprar. Aí, por exemplo, a almofada também. Eu não achei que, né? Marque ficou caro. O mercado livre também tem. Vocês encontram bastante coisas. Óbvio que também vocês podem pesquisar. na cidade, né? Que a gente optou pelo mercado livre por conta de ter coisas diferentes. E também... É, na época também estava na casa. É, e nós estamos vendo. Não, quando estava tudo fechado. É, a gente... Tudo mesmo. Não tinha nada aberto, nem aquilo. Então, a gente teve que correr atrás dos sites mesmo. A gente foi adiando, gostando. A gente foi já pedindo. E uma coisa também que a gente foi o caso das contas, né? Então, a gente foi pedindo de pouquinho em pouquinho. Porque daí fazia tipo, ali, uma, duas vezes. Aí já terminava de pagar e começava outra coisa. Pra não juntar tudo e ficar... E dar uma bola de neve, né? É um monte de conta. É. Então, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo, tá? Como eu falei pra vocês, a gente quis compartilhar essa parte de lembrancinhas com vocês. E também aproveitar o vídeo e comentar sobre essa mudança que a gente teve que fazer, né? Por conta da pandemia. Mas, como eu falei pra vocês, eu vou estar trazendo mais conteúdo sobre o casamento, né? Nesse diário que a gente fez aqui no YouTube, Diário dos Murcos. E é isso, né, gente? No dia também, pretendo, no dia do casamento no cartório, eu pretendo fazer um vlog. Vamos ver se vai dar certo. É, agora vamos ter mais tempo pra planejar, né? É. Talvez pode ser que tenha algumas mudanças, que vai ter algumas mudanças. É. Tanto que a gente quer vir depois comentar com vocês nas empresas que a gente já fechou, tudo bonitinho, mas isso num outro vídeo, pra não ficar muito longo, né? Porque eu falo demais. Mas, enfim. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Do vídeo. Se gostarem, o que faz, amor? Dá um joinha. Compartilha. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Eu vou gravar muito vídeo. Continua. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e inscrita. E compartilha com os amigos aí, com a real. Com o amigo. Se tiver algum amigo que vai casar, já manda pra ele também. Já manda aí. Pra ele ter essa. Ou talvez se quiser pedir o boy em casamento, manda ele direto. Já dá uma indireta. Enfim, gente. Então, é isso. Como eu falei, qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? E eu vou tentar pesquisar o arroba das empresas. Na verdade, só da empresa aqui de Araraquara, do Mercado Livre. Eu não vou lembrar, mas se vocês digitarem lá, vocês conseguem encontrar. É bem facinho de procurar no Mercado Livre. No Mercado Livre tem outro mundo. É. Qualquer coisa eu posso colocar o link da onde eu comprei. Isso na descrição. Eu vou tentar procurar e eu coloco na descrição, tá bom? E é isso, então, né, gente? Um super, super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!